Inscreva-se! Tem counterplay pro... Isso é de que, Eza? É Morgano Lúcia. E o câncer foi montado. Boa! O Eza pegou o counter do câncer. Pior que é muito chato jogar de Mastery contra Fiddle. É impossível sem QSS. Porque ele sai correndo pra onde rapidão. Ah, o El tá contra? Ah, não. Desmuta aí, burro. Por que eu tô pegando Inspiration agora? Porque a outra árvore lá foi meio nerfada, tipo, foco absoluto e tal. Aí ou você pega Mana Flow e Gather Storm. Ou você pega Inspiration. E aí, tipo... Biscoito, ele aumenta a sua mana máxima. E ajuda na regeneração de mana pra lane, né? Que é basicamente o que o Mana Flow faz. E... O outro é uma bota de graça, tá ligado? E Tempestade Crescente não tá tão legal. Porque os jogos geralmente estão acabando rápido. Tipo, 20, 30 min. Então a runa não... Então a runa não... Tipo, não tá compensando muito. Desmuta aí. Oi? Não, não tô ouvindo, não. Fala mais alto aí. Eu não. O quê? Falou, aumenta aí pro seu volume. O quê? Fica foda. Estatic ou canhão para se vir? Prefiro o canhão com lançarina fantasma. Quem perguntou isso? Quem perguntou? Foi o... Matheus. Leonardo Leão. Quase. Nome... Nome bruto do cara, né, velho? Leonardo Leão. Parece o nome de um defensor da galáxia. Parece um Spartan. Parece, velho. Nome maior forte. Leonardo Leão. Sim. É tipo o Napoleão Bonaparte. É meu amigo, Leonardo Leão. É seu amigo? Vou puxar essa porra, foda-se. Ah, deu a volta, velho. Os caras são inteligentes demais. Ah! Peguei. Esse não deu. Tava cheio de formiga... Que mentira. Que bullshit! Que bullshit! Tava cheio de formiga na minha mesa, no copo. Aí eu taquei na pia. Corajoso ele. Dorian Blade. Cuidado, hein. Vai tomar o Shakespeare dela. Porque ela tá com um Bind debaixo. Holy shit. O cara é meio trash, pô. Mancha das skillshots. Oh, tá muito frio aqui. Tá. Na humildade do Buda. É um viado, gente. Caralho, o cara tá aqui... Perfect. Nossa, ele tá bot side. Cê viu, né? Uma coisa cê pula aí. Bot side não. É. O cara é bom. Ah, vai se fuder, cara. O Earth. O Earth, o Earth, o Earth. 80 de gold por um flash. Pô, eu acho que ele não tem react. Tá flash flare na Morgana aí. Ó, José. Convém. Tá bom, obrigado. Ah, esse eu guardo a bombinha pra ele, véi. Tá morto, tá morto. Tá não. Ah, cara. Que sad eu ter aqui no Mastery. Brazilian Sniper. Tem chance do Mastery voltar aqui, viu? Tem um heal ainda. A gente mata ele. É, seja um Ficap que o Mastery vai vir aqui, véi. Eu acho. Ou, o Lucy tá sem heal, viu? Só que... Não, não flasha não. Não flasha não. Pode fazer uma barricada aqui, Fri. Sabia. Já derreu. Tá. Isso daí foi muito ruim. Ele pegou seis. Fudeu. Tá, você tá morto. Ah! Cê viu porque que a gente não matou eles, né? Ele cancelou o seu... Corvo com o Alpha Strike dele. Seu Corvo sumiu. Se não, eu teria matado um. Se não, eu teria matado um deles. Porque ele ia quicar nos três, tá ligado? Enquanto ele tá perdendo um tempo aqui, nosso jungle tá matando. É. É. Vai tomar no cu, foda-se. Ai, coceira. Ah, vou perder com a tapa, cara. Eu pego. Nossa, cê não pegou. Peguei sim. 59. Ah, mas fodeu isso. Cê não pegou nem fodeu. Peguei, porra. Que que cê acha que eu não peguei? Ah, queria que ele ultasse. Esqueci que cê não faz porra nenhuma pra me ajudar na troca. Agora. Eu mato ele. Ó. Não tem o pulo. É só você, velho. Tá bom. Tá bom. Pegou. Ó, recadinha pra nós. Lobo by cat. Ah. Ó, fica vendo ó. Vai brigar ali, hein? Deixe, deixe, deixe. Deixe, deixe. Nossa. Poderia ter pulado. Ah, eu mato, eu mato. Eu mato ele lá. A gente é tipo o Nemesis desses caras, tá ligado, né? É o terceiro jogo que a gente cai contra eles. Ela vai querer ultar. Pula, pula, dá um hit, velho. Ah, não dá. Tanca, 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 tanca. Ô, Rico. Vou farmar aqui, ó. Ó, farmando aqui, ó. Não, tá de boa. Tava demorando, né, cara? Tamo contra um Talon, pô. Tava demorando pro cara descer. Vamos pro topside, ó. É, vamo. Se bem... A Wave tá ruim, bot, mas... Ah, não, 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 não. Ele já fez o... O Arauto. Vou voltar, bot. Filha da mãe, velho. É, as unas que eu tô usando são essas aqui, ó. Pressione um ataque. Cura excessiva. Acho que dá pra vocês verem aí. O Lucien vai subir. Ah, velho, por que que eu vim em mid aqui? Vou fazer um Rotations aí pro mid, velho. É a boa, é a boa. Nice. Vou lá pro top, velho. O cara leva aquela torrela agora. Aproveitar que o Sion morreu já. Oh, olha o item do Sion. Ah, certo? E o cara tá no barraco. Que que é isso, cara? Valeu esse. Que boa foi essa, cara? Oxe, que é isso? Sai, comendo. Ai, cadê o Talon? Tá bot, tá bot, tá bot. Tá safe. Nunca tá safe contra o Talon. Não, na real quem vai vir aqui vai ser o... Ah, tá todo mundo bot, na real. Mano, o que que é esse Sion? Ele tá jogando outro jogo, cê tá ligado, né? É, então. Tá, velho. Tem a torre, mano. Aí, ó. O cara tá brigando com você agora, ó. Perdão. Cês vão perder isso aí, velho. Tô chegando. Posso pegar essa então, não? Não. Não. Não posso pular essa porra de cima. De Talon no caralho. Ai, tá bom. Solado. Soled! Vou lá no top pegar aquela wave, velho. Tô com muito medo daqui no top, né? Do Talon. Ah, eu não tô aí, guys. O Talon tá aí ou não? Não. Não? Ele tá top então. É, tô querendo me assassinar. Vou descer aí, velho. O Talon e o Mastery não estão aí, velho. É esse 4v3. Tô chegando. Só anda pra frente, só, pô. Tô sem pulo, velho. Não sei o que fazer pra forçar esse jogo, velho. O foda é que essa Kay, elas tá level 11 e tá 7 barra 5 já. É, então. Chegou 16... 16 nós perdemos. Não, o último dos cara é tipo, o true late game, né? É Kay e Mastery. É o true sushi late game. Vou tomar 3 tapas. Acho que você tem que rasgar uma sede comigo, velho. Vamo aí, então. Vamo top aí. Foda que era melhor... Na real tem barra daqui a pouco. É o que a gente top. Caralho, velho. Nice. Ah, ele não podia ter morrido mid. Fai que morreu mid. Tô voltando, voltando. Tá. Alguém vai ter que vir aqui, velho. Se eles não continuarem aqui, você passa a volta aqui, viu? Que é eu. Não. Não. Tô bem atrás aqui, tá? Levei. Ó, eu entro no mato aqui se você quiser ver. Tá, pulei. Eu dei heal. Lucian sem dash. No Lucian. Ah, tá. Na kill. Ele vai dar flash pra mim se pá. Não. Ah, não. Depende do cara aí. Só tudo. Ah, ele quer ir baron? Baron, baron. É melhor, melhor, melhor. Gostou da ideia, né? Só ir na side. É. Só agora que eu tive essa... Esse spark. Esse de genialidade. Ah, isso. Ah, isso. Porra. O... Olha meus... Olha meus inteiros do Lucian. Se eu perder esse jogo aqui, eu vou desinstalar a LoL. Ixi. Sempre que eu falo aí do jogo, fica difícil. Retira o que eu disse, Deus. O Talon vai querer vir por trás pra bater em mim aqui. É. Porra, velho. Que eu sem ult. Caralho, o dano que eu tomei, mano. Só pode dar merda aqui. Ah, melhor... Melhor sair, velho. Sai, sai. Acho que dá pra ficar, velho. Tá bom, né? Tá bom, tá bom, velho. Dou de só. Será? Tem chance de ele querer matar o... Veiga. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Haha, velho. Coitado, velho. O cara tá contra uma Hexar e um Feeder. Tipo, anti-cracagem. Uff. Quem vai tomar o Shesky aqui? É, acho que não ficou muito bom isso, tá? Ai, caralho. Não. Ai, meu Deus. Nossa, ele não veio em mim. Não posso pular nele, senão ele me mata, eu acho. Pensei que ele fosse demorar mais pra pular. Aí eu dei aquele flash pra... Tipo, que matava ele em dois hits. Dá não, dá não, dá não, dá não, dá não, dá não. Ah, cacete. Dragãozinho Michuruk. Vai voltar os inibidos, cara, daqui a pouco. Pô, o Master tá em baixo. Você vai querer fazer galo. Ó, ó. Vou pular nele. Caralho, essa play aqui foi genial. A gente viu que ele começou por causa da lente. Sem Black Shield. Vou passar a shipper, tá? Se liga. Ok, ó. Já dei, tá? Já dei. Vou dar um Pimba nele ali. Ah, não vou não. O cara tá lá na casa do caralho. Não consegue fazer nada, tá ligado? Contra a Fila. Porque ele nem fez cena cena, velho. Sim, ele já tá. Bem possível pra ele... Caralho.